Oi! A gente ainda vai só não ficar endrugada, né? Então, oi, pessoal... Oi, minha mãe é porque eu tô... É porque... Mãinha... É porque minha mãe... Eu não esqueço minha mãe. Porque minha mãe foi quem me deu a luz. Minha mãe foi que... E meu pai e minha mãe me fizeram. Eu sou feliz de viver. Graças a Deus. Ah, gente! Ah, eu tenho a roupa de matar. Matar, matar. Matar, meu filho. Matar. Eu vou colocar um maravilhoso. Logo, né? Que eu vou salvar. Eu sou bem-vindo. Também. Tem, tem, tem. Onde, onde, tem? Onde, 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 tem? Onde? Uh! Xerifinho! Xerifinho, né? Você é o xerife, né? Você vai ver o que é xerife. Você vai ver o que é xerife. Agora vem! Xerife! Oi! Você vai ver o que é xerife. Não, não Escapa. Você vai ver o que é xerife. Não, antes, bıldr. Não, irmã, não. Vamos escapar, mas pelo menos não. Deixa eu ver É assim Construca Construca Eu jogo de novo Eu sou a assassina da Serra Elétrica É claro gente, eu joguei muito esse jogo depois Filo, 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 filo Fiz e fiz Fiz, z, zai, 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 zai Zai Cadê o... Zai Zai, 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 zai Zai, z taş em aceites Melvink klult suppose Já escapou Por que eu estou passada? Estou passada Lestou passada Lestou passada Lestou passada No parole Lestou passada Estou out passado Estou no ultrapassada Tá, não vou jogar, porque eu fui, eu fui, eu só fui, eu não ia morrer, eu não ia morrer, porque senão ninguém vai me salvar, eu salvo, eu salvo, ninguém me salva. Então nunca quero entregar o meu salvo, ninguém me salva. Corre, corre, meu Deus, será que quem vai ser? Uhul, yeah. Vai ser o primeiro, vai ser o primeiro, não é? Luz, também, não é? Onde cê está? Ah, cê tá aqui, cê tá aqui. Hum, bebezinho tá aqui. Ah é, ah é, bebezinho tá aqui, é? Depois vai virar, é bebezinho lá no céu. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vejo, eu vejo tudo. Ah, morre. Não gostei. Mas gostei. 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 Eu morro, tô morta, tô morta, tô morta. Eu morro, tô morta, tô morta, tô morta. Eu morro, tô morta. Eu morro, tô morta, tô morta. Eu morro, 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 tô morta.